Fala galera, beleza? Mais um vídeo de hoje Vamos continuar a nossa série de Delta Rune capítulo 2 No último episódio nós paramos bem aqui A gente teve uma batalha de arcade E hoje eu não sei o que vai acontecer que eu já esqueci Então vamos nessa, vamos seguir em frente Esses caras aqui, que agora eu lembrei que eles vão vender coisas pra gente Vai ser muito bom nós comprar coisas com eles Porque eles vão... A gente vai precisar muito sobre disso A gente vai precisar muito dessas coisinhas que eles estão vendendo Então nós vamos comprar E galera, meu nome tá como Frisk de novo, meu nome tá Meu nome tá como Frisk porque... Cara, que eu posso comprar sem... Ah, não posso mais, beleza É... Meu nome tá como Frisk porque eu resetei o jogo sem querer Aí eu tive que colocar Frisk o nome Tive não, né? Eu coloquei porque eu já tava jogando normal aí Aproveitar pra salvar logo quando eu tava jogando Eu coloquei Eu salvei duas vezes Eu salvei o serviço normal e o serviço fino Então estamos aqui Sozinho bom ter esse carinha aqui Vamos lá Cara Eu acho que eu vou matar, hein? Segura e segura Beleza Eles vão me dar o truco, nossa Ah, isso eu tô aqui que é bem de boa De boinha Isso eu tô aqui que é de boa Toma Toma Ah, não Eu errei logo da Silva Eu errei Ah, eu vou ficar aqui em cima agora Segura 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 E segura Nice, garoto Vamos lá Vamos seguir em frente aqui nessa jornada Ai, meu Deus Eu tô achando que não ia por aqui não, viu? Eu vou resolver aquele puzzle ali, galera Pra ver se vai liberar alguma coisa e já volto Completei Completei E eu vou ganhar Não ganhei nada Vamos embora Abriu aqui, boa Abriu aqui Vamos nessa Ok Tu tá de sacanagem Vamos nessa Eita Ai, do meio Tô, tô me na Tô me nas coras Tô me, tô, tô Tô me na cora Ei, velho O Halsey O Halsey tá morrendo, mano Deixa eu curar todo mundo Ok Agora eu tô pronto, garoto Pode Eita O cara caiu, velho Lutávamos nessa Chefão, né? Nossa, é verdade É os três Que vai vir agora É os três rádios Isso aí é engraçado O verde Só vai embora, tá ligado? Vou dar um fora daqui Tá ligado, meu irmão? Bora, vem Vem, moleque Vem Vem, vamos lá Vamos, batalha musical Não sei, não sei fazer nada aqui, amigo Vamos lá Ex-dance Ai, tomei na jabiraca já Não, tem que botar os três para dançar É o que eu lembro É o que eu lembro De que eu tô Estou estando para dançar Beleza Boa A voz dessa série Tá sendo muito bom Sério Parou de dançar Já o momento em cabo Curios não deu uma decisão mais forte não, cara? Não vou ter que ver Acho que deve ter Não, acho que ainda não tem Então É um botão Eu tô com o X-dance mesmo Ai, eu sabia que eu ia tomar Não tinha Ai Jumento As coisas começaram a A dançar A suzinha começou a dançar, velho Vamo lá, velho Vamo lá, mano Uma nova música, será? Não É Tá na suzinha Tá na suzinha Eu acho que tá na suzinha Aqui X-attention Espera Não Não Defesa Não, defesa Defesa Ex-attention Vamo lá Ah, entendi, entendi Dança normal Ex-attention E R-attention Não deu Espera aí Tô fazendo merda Espera aí Dance Ex-attention E R-attention Aê Consegui, mano Que tem que batalhar os três Pra dançar Vapo, moleque Vapo Conseguimos, mano Conseguimos Primeiro boss Suavezera, né Não morremos nenhuma vez, né Vai lá, Chris Dança aí, porra Vai, Suzy Manda ver, rapaz Olha essa dança Daquele desenho Vai, Halsey Vamo Vamo Sacudir o esqueleto É hora De sacudir o esqueleto Pra quem lembra Da referência Battle Now Battle One Nossa O que eu tô fazendo Da minha vida, galera Desculpa Galera Que que eu tô fazendo Da minha vida, velho Cês perderam, seus mané Ficou dançando Perderam Sai da minha frente Agora que eu tenho um encontro Com aquela rapariga Daquela rainha Ganhamos? Ou eles Não, ganhamos Ai, moleque Que gostoso É vencer Perder Que não é tão bom assim, né Vamo lá Ó eles aí Oi, amiguinho Somos amigos Agora, né Somos, moleque Halsey Vamos lá, velho Suzy e Halsey Temos que ir Temos que ir Que que vocês estão fazendo Parados aí Vamo, porra Tô muito perto da Suzy Pera aí Pronto Agora tá bom É o que eu tô Como nessa Deixa eu ver uma coisa aqui Eu tô quase sem vida, mano Tô quase sem vida Eu vou ter que me curar, cara Puxa, meus ainda já estão indo pro ralo Hey, what the hell Beleza Rainha Desgraçada Achei você Ela errou E aí You miss? Opa, olha quem tá aí Eu sabia que você era agora Eu não sabia que você Eu não tinha esquecido Pra mim você Só chegava quando eu tava com a Noelle Mas eu acho que Também tem outra batalha São duas batalhas contra ele Yo, man Brede Do norte de onde? Quero outra bordo Ele venha Eu acho que eu vou ter tinta Eu acho que eu vou ter tinta Amém. Amém. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, eu ia fazer o perfeito. Toma. Rau. 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 Boa. Acabou, trouxão. Acabou. Acabou, trouxão. Acabou. 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 Aonde eu caí? O mágico com a perninha suza. O mágico com a perninha suza, o mágico com a perninha suza, a perninha suza e a perninha suza. Eu tenho certeza disso. Temos aqui o ponto de save, mas eu não vou salvar não. Eita. Eita. O que você pode fazer? Cris, que bom que você apareceu. Vamos lá galera. Eu vou encerrar o episódio por aqui, que vocês já viram que deu merda no episódio. Bora encerrar por aqui e é isso galera. Amo vocês e falou. Vamos lá. Tchau.